Música 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 Segura repartir, aviado, mentindo, e virado Por que não vai fazer o que não vai fazer A gente vai fazer o que não vai fazer A gente vai fazer o que não vai fazer Aplausos 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 pluck CAR Aplausos Obrigado por assistir. Fala! 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 F E eu amo mais do que tudo, é a minha filha. Obrigado, obrigado. Aê! Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, 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 É o que temos aqui? Desceu o Pego, ó. O terceiro pedágio por nós vamos nessa casa. Nós estamos fazendo a primeira parte de Joe Pego, e hoje a gente tem que fazer balanço, né? Redo! Dego! 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 Julega! Reguinho! Julega! Reguinho! Julega!